Olá, estamos no Shopping Oiapoque, todo mundo de quarentena em casa. E o Shopping Oiapoque não perdeu tempo e vai entregar na sua casa. Você está precisando de uma caixinha de som com Bluetooth? De repente um barbeador, hein? E de repente um TV Box, que transforma a sua televisão, que não é Smart TV, em Smart TV. Aí você vai ter acesso em YouTube, Netflix e redes sociais. Esse aparelho é bom pro momento, né não? Ou de repente você está precisando, olha lá, ó, de uma capinha pro seu smartphone, uma película. O Shopping Oiapoque entrega aí pra você, na sua casa. É só pra ligar o número que está aqui abaixo do vídeo, ó. E o Motoboy vai entregar aí na sua casa. Shopping Oiapoque, o shopping da minha, da sua, da nossa família.